Nova evolução do Purple ou Roxo nas versões do Rainbow Friends Capítulo 2 Fora dos Dutos Galera, hoje eu quero dizer pra vocês aqui uma atualização da evolução que eu já trouxe muitas vezes pra vocês, né? Mas agora que lançou o Capítulo 2, eles modificaram o personagem, então achei que foi interessante E vamos lá, eu vou começar por esse aqui, que já tem a versão dele dentro do chão, né? Não é fora do duto, mas tem algumas mutações que eu acho legal pra caramba Tem a versão dele que é a Pib, que é a misturada Não sei se você vai ver até o final aí, então deixa aqui o like, inscreva no canal e vamos que vamos Esse primeiro aqui, galera, é a versão Friday Night, né? Deixa eu vir aqui, não, pra cá mesmo Aqui, ó, isso aqui eu acho que é uma bad de que você vai desbloquear ele pra conseguir pegar Deixa eu vir pra cá, aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui, ó Esse aqui é muito normalzinho, tá ligado? Esse aqui é mais pixelado, tá vendo a mãozinha? Se liga, ele tá preso aqui, ó Aqui tem três coisas pra você fazer nele, ó, a primeira, que é a mãozinha que fica, né? Abaixo, ó, aqui, pá Ele tem a Vent Grab, que seria do 2, na verdade, que seria do Rainbow Friends 1 Aquele sistema que ele pega o cara e puxa pra baixo, ó Mas olha que legalzinho, deixa assim pra você ver a mãozinha Olha que louco Ele abrir na grade E a última aqui, eu acho que é a versão dele puxando o cara pra baixo, ó Olha que louco, coloca até fumacinha aqui Esse servidor, como não tem sistema de mapas aqui, ele é mais só o personagem Eu acho que só tem uma versão aqui E essa aqui é a versão pixelada, né? Ela é mais quadradona, deixa eu ver se tem mais alguma aqui Eles modificaram o lobby aqui, ó É uma mistura de Friday Night com Sonic que é bexiga toda Deixa eu ver Ah, não tem pra cá Ah, não tem pra cá não Aqui é Donation Ali é novos Morphs e novos monstros que serão adicionados nessa parte aqui Mas não tá pra cá Ali só tem um portal Aqui tem uma porta E Chicken Corporation Ali é outra coisa ainda Mas é legalzinho, eu já entendi, tá vendo? Esse aqui seria a primeira versão que é a mais basicona Vamos pro próximo Aí galera, eu entrei aqui no Accurate Rainbow Friends Roleplay Essa série que eu trago pra vocês de evolução é boa também Porque eu consigo mostrar a atualização de cada servidor Pelo que eu tinha visto aqui, foi adicionado o carrinho, mano, nessa parte aqui Deixa eu ver, eu vou pra trás ou pra frente? Aqui eu acho que tem a versão padrão dele, ó E tem a versão da ventilação Deixa eu ver se atualizou aqui Eu tinha isso aqui antes, não tinha? Não Ah, caramba E aqui aparece o You Dead Aqui que você não consegue passar nessa bexiga Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó Isso aqui tem algumas versões diferentes em servidores, né? Isso aqui, ó Tá vendo? A versão dele é Zerong Ou do Zerong Eu consigo atravessar a parede? Não Aqui tem sistema de... 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 Desenvolvedor Deixa eu vir pra cá, ó Um reto aqui Deve ter alguma badge diferente que tenha essa bexiga também, ó Tem as versões plancha aqui, né? Que eu acho legal pra caramba Só que devia ter demais personagem É tipo um boneco Tem um gato aqui Vamos ver aqui Capítulo 2 Concept Esse aqui é o do... Do Ciano E pra... Esse aqui, galera Seria a versão do Purple Só que mais modificada E criação de personagem Que parece mais o Gary do Bob Esponja Mas não deixa de ser Uma versão do Purple, ó Tá vendo? É tipo um dentinho meio maluco Com um olho gigantesco Uma lesma Ó Tem gente que diz que é esse aqui Que é Porque o Purple até agora No céu do chão Ninguém sabe o modelo certo dele Mas tem gente que fala Que é aquele ali Deixa eu vir pra cá Aqui nós temos O rosa, amarelo Rainbow Marrom Cinza Roxo Minério Coelho Fantasma E eu acho que O último aqui é o 64 Eu acho que o único Purple Que tem fora da casinha Esse é aquele lá Que tá lá atrás Daquela barreira, mano Só que esse jogo aqui É muito antigo Não sei se tá funcionando Até hoje a bed dele Pra conseguir atravessar Aquela parede, mano Tá vendo? Até French Monster Ali Porque o resto Eu acho que é padrãozinho Aquela parte de trás Lá tem aquele lá Isso aqui devia ser liberado, né? Já que é personagem normal Ó, mas tá aqui Eu não vou procurar a bed agora, galera Mas vou mostrar pra vocês, ó O que eu quero mostrar também É uma versão diferente Dessa daqui Que tem aqui Vamos pro próximo server Aí, galera Entramos aqui no Customize Rainbow Friends Esse aqui veio adicionando Um novo Rainbow Friends Novo Purple Já que vocês Já vou até mostrar assim pra vocês Ok? Tá aqui, ó Olha isso É, brigado Desaparece bem na minha cara mesmo Não dá pra mostrar mais nada Deixa eu ver Aqui são os Morphys Os Morphys Que veio adicionado Do Capítulo 2 Tem aqui Cara Olha o tamanho da cabeça Girando aqui Que doido Nós temos o Ciano Amarelo Os 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 Smuts Aqui, né? Os Algumas Collabs Algumas Criações E pra cá não tem mais nada Esse aqui eu acho que eu consigo correr, né? É, eu consigo correr Aqui meu Shift Quando o Shift tá ativado No servidor Você não consegue correr Ó, vamos ver, galera Aqui, ó Ventilator Sabotation Aqui, ó Isso aqui eu pensei que era A parte dele pequenininha Mas não é a grande, ó Eita, bixinha Essas travadas Do comecinho aqui É normal, galera Deixa eu ver Capítulo 2 Kart Ver se tem uma parte Iluminada do kart aqui Não, ó Aqui o kart tem A luz da lua, né? Então fica tudo escuro Essa bexiga aqui Deixa eu ver Tipo o capítulo 2 mesmo Tem parte aqui Que eu não sei Se eu vou conseguir passar não, mano O personagem aqui é gigantesco Ela não passa assim Vai ficar aqui, ó Ó, agora a jeitinha dele Assim fica mais Assim fica mais legal, ó Tchê, se eu consigo Fazer Jump Scare Acho que dá certo, mano Ah, não Dá certo, pô Ó Deixa eu achar A posição certa dele aqui Vou deixar assim Caramba Ele tá mais alto Que isso Ah, agora Deu certo, mano É louco Que chacinha Ele pega só pela pontinha Da perna Só pra dar uma escada Um pouquinho abaixo Agora dá Um pouquinho acima Agora dá É exatamente assim, cara Que a boca dele é gigantesca Eu consigo afastar? Não Eu tô no máximo De distância Que eu possa ter aqui Caramba Agora sim Tô indo aqui Dar um igualzinho, ó E esse aqui Ele seguiu A única coisa negativa Que eu acho desse monstro Justamente é ele andar desse jeito, ó Ele anda muito abertão, tá ligado? Ó, um jeitinho aqui, ó A mão dele é o pé dele Que é a mão dele Junto com o pé dele Ó, essa parte aqui, ó Aqui é mais claro Porque tem um posto de luz aqui em cima, ó É morrer que eu fico perto do meu pé Vou fazer pra cá Daqui pra cá Aqui, para aí E... E levanta E chablão Ó, pra você ver A distância aqui é esse monstro Agora sim Legal, né? Esse aqui é um dos novos Vamos pro próximo Esse aqui, galera É um servidor que eu já tinha antes, tá ligado? Só que ele acabou mudando de nome Né? Virou Nukes Rainbow Friends RP Né? Deixa eu ver qual figuração que tem aqui Shadow e noite Eu posso deixar de noite e dia Deixa eu deixar de dia Vamos dar um play aqui pra ver como que é Eu não lembro qual servidor que é esse aqui, mano Tá ligado? Nas versões anteriores Não dá pra me entender muito bem Que vestir com esse aqui Mas deixa eu ver Acho que é capítulo 1 Tá, se quiser ir pro capítulo 1 É pra cá Olha aqui Olha aqui Olha ele passando Aqui Backgrounds Aqui Shopping Tá Aqui Morphs Deixa eu pegar ele aqui Na verdade Deixa eu Vou pegar ele Vou tentar mostrar pra vocês Esse aqui seria ele Que seria o mesmo daqueles servidores Do comecinho que eu mostrei pra vocês Né? Acho que a textura tá um pouco diferente Só Main Menu Ah, o Main Menu Volta pro Menu Mas esses aqui não tem jumpscare É só um personagem Só que ele vai andar assim Esse aqui é legalzinho A movimentação desse aqui é legal Deve ser a movimentação desse aqui Naquele outro personagem Aqui nós temos o T-Pixelation Friends Que é do Blue Do Green Do Orange E do Red Eu acho que não compensa tanto assim não Porque não tem os outros, tá ligado? Esse Blue aqui Já apareceu nos três servidores Já de Drainbow Friends Esse Green é o legal daqui O Orange e o Red Ninguém ia querer, mano Eu queria um Purple desse jeito, mano Aqui é só Shadow Eu consigo correr Consigo me deslizar mais rápido Ó Aqui são criações normais Caramba Um Blue com um olho biônico Olha que louco É uma versão de ferro dele, né? Aqui são as Bad Aqui tem Bad pra caramba Aqui os nossos Looks Né? Aqui, pá Todas as cabeças ali Isso aqui é os Elementais Isso aqui são os Pet Que tinha antes Aqui são as versões Mutantes Que eu tô esperando que eles atualizem Mas não adicionem novos Mutantes aqui Que eu acho que ficaria legal Tipo uma versão do Purple Mutante aqui Né? Esse aqui tem a versão A versão nuclear deles Que é aquela versão Tóxica Que eles jogam um Agos Uma vez nos outros Pra cá, ó Nightmare Friends Esse aqui também Deixa eu ver Esse aqui não sei o que é O Nuke é dos Pessoas malucas ali Aí tem a versão Rainbow God Que é a versão do Blue A versão God dele E pra cá os outros Whatever No Rainbow Friends Morphs E aqui são as versões No Rainbow Friends Que é meio que misturadão Do Do Gart of Bambam Que colocaram aqui Deixa eu teleporte, mano Ah, eu posso direto Ah Ah, eu tinha que colocar Ah, obrigado Cara, o menu é muito confuso, mano Vou deixar de noite aqui Vou dar um play Pra que que ia ter o menu Pra voltar pro inicial do negócio Ah, não Agora já veio pra cá direto Ó, tá vendo Esse aqui é a versão dele, ó Já tô até no meio Já que eles podam aqui, mano Deixa eu ver pra cá Não interfere tanto assim Que você mudar de posição, ó Ele não sabe pra onde você tá indo O ruim é que não tem Jumpscare, né Os outros tinham a pegadinha Jumpscare Esse aqui não tem Vamos pro próximo server Aí a galera Entra aqui no Rainbow Friends Não, olha Esse aqui é o Hungry Friends Que seria a versão do Rainbow Friends Só que de Pegar os alimentos Mano, essa versão aqui Eu acho muito da hora Deixa eu pegar Limpar esse aqui O Wii, ó Só pra mostrar pra vocês, ó Olha a versão do ano dele, ó Origin Purple Original Caramba, bicho ligeiro da bexiga Eu esqueci que esse aqui É obrigado por apertar o shift Mas olha a carona dele, ó Esse aqui eu tenho, mano Será que eu tenho? Eita, eu virei Pai da comida dele Não vou voltar, não Volta pro meu parceiro Volta pro meu parceiro Ei, não Virei Virei alimento mesmo, ó Mas olha que legal essa imagem Deixando assim, ó Caramba Deixa eu ver o que é isso Olha o cara pegou a comida dele também Mas por que que o jogo não quer me resetar? Ah, deixa eu resetar aqui O bicho me deu um tapão E já era Vou ficar no show eternamente aqui, ó Só os caquinhos do Do Luffy aqui Que doideira Deixa eu tentar virar um personagem Aqui também, cara Como falei pra vocês, ó Tem a versão Essa Violet aqui Que os caras falaram que era a versão do Purple Aí tem ele Nightmare Nightmare Seria uma versão Alternativa dele Só que aqui também tá O original Coisa 15 mil, mano 15 mil é muita grana Nesse jogo, mano Se for ver Demorar pra caramba E tem a versão dele Rainbow também Que ele fica pescando Que nem maluco Eu não vou voltar a vida Pelo jeito aqui Vou ficar eternamente no chão Então vamos pro último servidor Aí, galera Entramos aqui no Become a Chicken Candy Ever Team Else Deixa eu mostrar pra vocês Ali tem a versão PIB E aqui no fundo Nós temos outra versão Esse aqui você não consegue correr, né V3, 6, 7 Tá de boa Aqui, ó Deixa eu vir pra cá Nós temos Essa versão primeira aqui, ó Tá vendo? Que é BB Roxo Seria uma versão mini dele Né, ó Tá vendo? Tá mais pra um lilá isso daqui Ou um lavanda Que seria aquilo da direita ali Tá vendo? Mas olha que louco, ó Deixa eu vir pra cá Uma tampinha Ele tem uma velocidade monstra Justamente porque ele Tá pegando fogo, tá ligado? Vamos vir pra cá, ó Vou cortar aqui E vamos pular pra lá Ó Ficou Partiu Mano, que é isso? Ah tá É a versão do outro Ele girando Que nem um malucão Tá vendo aqui Aí nós temos Essa versão aqui Esse aqui não tem Modelo Friday Night Mas ele só fica dançando assim Rebolando Pulando pro outro Esse aqui tem umas versões Mais iniciais Aí nós temos O Purple Purple mesmo Eita grito da bexiga Olha isso Nós temos a versão Do Purple Purple Ó o sonequeiro ali Seria essa aqui, ó Tá um pouco bugada A galera vivendo desse jeito Assim porque ela fica Meio que planando, né Seria isso aqui Ó, calma aí Tem que pegar bem na pontinha Senão você acaba Ó Essa aqui é muito engraçada Justamente porque você vira um carro Tá vendo aqui Obrigado Eu peguei uma carona aqui Que se perdeu no caminho Esse aqui é ele Ó Esquerda Cima Que é igual daquela Que eu mostrei pra vocês, né Da carona Só que isso aqui dá pra você ver Mais detalhadamente Só que o modelo é diferente também Direita Ó Direitinho dele A gente é um pouco mais afastada Assim pra vocês verem os dentes Ó Ou assim Ó que louco Esquerda Baixo Cima Direita A Friday Night E o Shift Que é o carro Que aqui fica meio que na frente Ó Faz sentido, né Se for pensar bem Nesse personagem assim Por que minha mão tá pegando Tá com fumacinha Aqui da dele E o último aqui Dessa versão aqui Que é a definitiva Dessas transformações dele E os servidores É a Pib, mano Seria essa aqui, ó Deixa eu vir aqui Pula aqui E tá aqui, ó Essa aqui é a Pib A Pib, galera Dessa versão Seria mais de um personagem Tá ligado Na verdade seria Seriam quatro personagens Blue, Green Origin, Purple Seria quatro personagens, mano Só que isso aqui ficou só Esses dois Justamente porque Deve ter alguma treta Direitas autorais E acaba dando errado Ó Eu tenho o Shift dele Que ele abre os dentes Assim, recorrendo Tá vendo a parte de trás aqui Aí a mão dele Do Purple tá ali Tem mão corrompida Tem mão que não tá corrompida Tem um andar de normal Que seria isso aqui, ó Um andazinho de normal Tá vendo Ele anda meio que Jogando pra frente assim Mas fica legal pra caramba E o Rapidão E aqui o Scary dele Fica dançando, ó E o Purple Fica ali atrás Só design nele Tá vendo Ó, interessante, mano Mas, galera Isso eu queria mostrar pra vocês Essas foram todas as versões Que tem o Purple Que tem a modificação do Purple Os links todos Vão estar na descrição Conforme eu mandei Na sequência aqui Deixa que like Seja no canal E até a próxima Valeu E aí E aí